Olá, professores e professoras, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Aqui é a Márcia da Play to Learning, jogos educativos, e na live que eu fiz na quinta-feira, uma professora me desafiou, perguntou pra mim como é que dava pra jogar os jogos da Play to Learning, os jogos da memória, nas aulas agora, nas aulas online. E eu falei, espera um pouquinho, deixa eu pensar que vai surgir alguma ideia. E a ideia é essa aqui, a ideia surgiu. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês podem usar os jogos da memória da Play to Learning online, que suas aulas vão ficar muito mais divertidas e muito mais interessantes. E os seus alunos vão ficar, vão prestar muito mais atenção. Porque o jogo da memória, vocês sabem, é um jogo incrível pra gente usar na aula, porque você consegue fazer com que o seu aluno fique grudado, ali com os olhinhos grudados no jogo, porque senão ele está totalmente fora do jogo. E como é que dá pra jogar de maneira online? Então, eu tenho essa moldura aqui, né? Na verdade, é um quadro que se estragou, então não é nem uma moldura, é aquela parte interna que vai o tecido pra ser pintado. E o que que tem aqui? Eu coloquei um cordãozinho, eu coloquei preguinhos, coloquei cordão e coloquei os pregadores de roupa minúsculos, né? Que a gente compra nas lojas que tem produtos da China. Então, eu coloquei aqui o jogo das profissões. Esse meu varal aqui, né? Ele tem espaço pra 20 cartas. Então, eu selecionei 10 cartas com os desenhos e 10 cartas com o nome da profissão. E aqui em cima, eu coloquei os números de 1 a 5, pra ter um guia, né? Pro seu aluno poder se guiar a hora que ele for escolher as cartas. E aqui eu coloquei as letras do alfabeto. Então, o que que seu aluno vai ter que falar? Ele vai ter que escolher um número. Por exemplo, ele vai falar 2, então eu sei que ele tá nessa coluna aqui. 2D. Então, eu vou virar essa carta aqui de baixo. Chef. Escolheu uma, ele vai escolher outra. 3, 3, C. Pera aí. 3, né? C. É essa carta aqui. Vamos ver se deu? Não deu. Então, eu devolvo a carta aqui. O legal é que o seu aluno vai falar os números, as letras do alfabeto, e aí você vai virando. Mais uma vez. Então, o seu aluno vai escolher 5, C. Eu vou virar aqui, 5, C. Cleaner. Você pode até, toda vez que você vira, pedir pra que eles falem o nome, pra ir gravando. Cleaner. E daí, ele tem que escolher uma outra carta. E ele pode falar to be. E aí, a gente vira aqui e também não deu match. Hairdresser. Volta, vira. Então, eles tem que ficar prestando atenção pra que eles possam gravar, né? Esse é o nome do jogo, o jogo da memória. E uma hora acertar. Mais uma. For. For. Se. Vamos aqui. For se. Um. Será que a minha memória tá boa? A gente já viu com o Fiore no programa. Vamos ver se é to be. Não é. Minha memória não está boa. Mas, enfim. É assim que você vai jogando com os seus alunos. Eles vão escolhendo os números e escolhendo as letras. E aí, quando não deu certo, você volta a virar. Tem outras maneiras que dá pra fazer. Eu vou gravar também. Tá? Também pra fazer com aquela colinha. É... Multi-tech. Mas esse daqui, se você tiver uma moldura, dá pra você fazer. Você vai fazendo com menos cartas, né? Porque, pelo menos pra mim, foi o que coube aqui. Então, me diz aí se você gostou dessa sugestão. E se você vai fazer com os seus alunos. Se você não conhece os jogos da Play to Learn, dá uma olhadinha lá no nosso site. playtolearn.com.br Que nós temos 32 jogos pra ensinar inglês de uma maneira muito leve e divertida. Dá uma conferida lá. E aí Vamos lá.